Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV, também pra PTN e Coruja no dia de hoje. Dia 24, hoje que é dia do viado, da cabra e do cavalo. Eu tô mais na cabretinha, porque viado tá dando demais da conta. E por falar em dar, a 290 deu, hein? Brincadeira, eu não joguei ela, danadinha, hein? Não joguei, danadinha, esqueci completamente dela hoje. Mas vi aí nos comentários que teve bastante gente que ganhou nela. É bom, sinal que a galera tá ficando bicho ligada no JB. É isso? Salve, salve a comunidade zoológica. Muito bom. Então vamos ver o que aconteceu nos jogos de hoje. Aqui deu ursa no coco também. Então ó, 988 aí do tigrão, 190 aí do urso, 422 da cabretinha, 980 do peru, 678 do peru, 810 do burro, 630 aí do camelo, 915 da borboleta, 781 do touro, 977 do peru, 880 do peru. 088 do peru, 088 do tigrão, 735 da cobra, 722 da cabretinha também, é boa essa. 029 do peru, 029 do peru, 029 do cabelo, 541 do cavalo, 224 da cabra, 976 do meu amigo Fábio, 936 da cobra. Meu grande amigo Tarcísio, o Vila Velha Espírito Santo aí, faturou aí na 957, tá lindo e leve, mas tá bom, né? Já dá pra julgar o resto do peru, já dá pra julgar o resto do dia, né? 759 do jacaré, 742 do cavalo, 684 aí do touro. Então, ó, de acordo com os resultados, eu vou de 22 da cabra, 0,6 da águia, 7,6 do pavão, 90 do urso, 14 da borboleta. Cabra, águia, pavão, urso e borboleta. E essas daí são as centenas, ó. Não esqueça aí de deixar seu like, fazer seu comentário, se inscrever aí no canal, beleza? Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E o pessoal aí que tem canal aí na comunidade zoológica de jogo de bicho, quem puder se inscrever no canal pra ajudar a comunidade a crescer, né? Inclusive aí a minha amiga aí do canal Gato Preto. E as milhar, 8622 da cabretinha, 1606, aí da águia, 0976 do pavão, 11,90 do urso, 0,914 da borboleta. E eu esqueci que na esquerda da tela aí vai tá minha grande amiga Verê, 9712. Vou julgar esse duque, hein? Vou julgar esse duque. Toda vez que eu coloco a Verê aí, dá sorte. Parece que o número dela também tem oito, oito e nove. Se eu não estiver enganado. Então tá aí os palpites então de reforço aí pras próximas. Forte abraço a todos aí e boa sorte! Tchau! Tchau!